Eu acho que essa história de meu gozo, aí o povo fica duvidando. Não, tem súmula, tem ambulância, tem torcida e tem segurança, tem policiamento, tá valendo. Entendi. E a camisa oficial do time. Eu sou Bolívia. Editor Desimpedido. Suera sem limite, se não aguenta tá furido. Eu sou Bolívia. Ai, 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 ai. Mais de mil vezes, ai, mil. Ai, 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 ai. Primeira vez que o Desimpedido chega aqui em Goiânia e meu primeiro entrevistado é ele. Túlio, mil golzitos maravilha. É isso mesmo, Bolívia. Mil golzitos. Ô, Túlio, é verdade que você vai voltar a jogar, mano? É verdade. Na verdade, eu nunca parei, né? Eu sempre dou um tempo. Eu entro de férias, aí fico um, dois anos, ah, me chamou pra jogar, falou, opa, beleza, eu tô em forma mesmo, sou um cara que me cuida. E é por mais pra ganhar uma grana ou é mais porque você gosta de jogar bola e não consegue abandonar? É porque eu gosto, viu? Porque, ô, Bolívia, eu fico vendo esses pernas de pau jogando aí, né? Aí dá vontade, vou voltar e vou mostrar pra eles como é que joga bola. E essa garotada, né, que vai até o privilégio de estar do meu lado lá, eles vão aprender, vão ter aula teórica e prática. Ah, entendi. É mais pra ensinar essa nova geração. É, pra ensinar essa nova geração, já tem estreia marcada, dia 29 de julho, no Atlético Carioca de São Gonçalo. Terceira divisão do futebol carioca. Agora você tá mais forte até do que quando você jogava bola, você tá fazendo musculação. É, porque na época não tinha musculação, não tinha esse suplemento que tem hoje, né? A medicina evoluiu bastante. Então, quando a gente para, você tem que fazer a musculatura ficar forte, né, rígida. Então, umas bomba não. Não, bomba não, é tudo natural. Tudo natural. Não é nada de chá de coca da Bolívia, não. Paulo Guerreiro que o diga, né? Vou fazer assim, ó, pra você mostrar o bíceps aqui, ó. Aí você fala, ó, caralho, mano, maluco, tá forte demais. Mordeu, mordeu, mordeu aqui o marimono, marimono. Tá mais maravilha do que nunca, o Túlio. Além de futebol, além de fazer gol, você vai ensinar essa molecada também a ser marqueteiro, a fazer a autopromoção, né? Você fazia gol pra caralho. Fazia, sempre fiz. Mas você também era bom na autopromoção, no marketing. Exatamente. Vamos decidir. Agora chegou a hora do matador. O meu negócio é fazer gol, tem essa mania. Bolívia, há 23 anos atrás, quando eu fui campeão brasileiro pelo Botafogo, em cima do Santos, no Pacaembu... Roubado? É roubado, mas tudo bem. Não, 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 mas tá registrado. O choro é livre, o choro é livre, pode reclamar. Mas o choro não é uma coisa característica de outra torcida. Não, mas começou ali. Começa o choro ali e vai ser... Esse cara sabe que é zoeira, é a torcida do Botafogo, eu boto pra caralho, ele sabe que é brincadeira. Você sabe. Esses dias que me perguntaram, qual é a chance de você jogar no Flamengo? Eu falei, amigo, é a mesma coisa do Messi e jogar no Real Madrid, nunca. Pode me dar 200 bilhões que eu vou jogar no Botafogo. E se o Flamengo de Guarulhos te convidasse pra jogar lá, você aceitaria? Também não, só pelo nome, não dá repinho. Ô, Túlio, eu contei, eu não sei se você perdeu as contas dos gols, já que você conta também. Não, você acha que eu vou perder? É igual o filho, você tem que saber onde tem. Eu perdi as contas dos clubes que você jogou, você já perdeu as contas também? Também não. Você sabe quantos? Com esse agora, que eu vou jogar em julho, o Atlético Carioca, serão 31 clubes na minha carreira. Inclusive... 31, no Wikipedia tem 39. Será que fizeram mais? Não, não, tem muitos clubes lá que são apenas jogos festivos, o Arthur vestiu a camisa. Ah, jogou, não é assim. Contrato. Contrato, competição oficial são 30. E você ter sido esse cara que é nômade do futebol, que já vestiu um monte de camisa, foi uma coisa natural? Ou essa coisa faz parte de você falar, porra, sempre pensou em jogar por muitos tipos? Não, foi coisa natural. Eu sonhava apenas em jogar no Maracanã lotado, num clube grande, seleção brasileira. Esses eram meus sonhos de garoto. E aí fui passando os anos, fui sendo artilheiro, aparecem os convites. A proposta é boa? É, então é um desafio? É, eu gosto de desafio, viu, Bolívia? Antúlio, nessas suas andanças, qual foi a situação mais bizarra que você viveu no Brasil ou fora, assim, que você fala, puta que, o que te aconteceu? Não, olha, 2003, eu sempre conto essa história. Série C do Campeonato Brasileiro. Eu jogava pelo Atlético de Goiás, aqui, contra o Itu Itaba, lá de Minas. Fizemos aquele jogo mata-mata. Primeiro jogo, 2x1, nós ganhamos, dois gols meus. Aí no jogo de volta, uma quarta-feira, assim, nebulosa, aquecimento no vestiário, na casa do Itu Itaba, invade um torcedor com um chapéu de couro e... um berrão, três oitão na mão e começa a dar tiro pro alto. Pá, pá, pá. Dentro do vestiário? Dentro do vestiário. Atirando? Atirando. E falando, quem... Se ganhar aqui hoje, ninguém sai vivo, vai todo mundo morrer, que hoje aqui vocês vão perder. Falei, rapaz, agora que nós vamos entrar com garra, né, moçada? Vamos lá. Aí fomos pro jogo. Chegando lá, 1x0 pra nós. Aí eles foram lá, empataram 1x1. Pênalti a favor do Atlético, eu fui lá e errei. Aí os caras foram lá e fizeram 2x1. Aí terminou 2x1, o que acontece? Vai pros pênaltis. Pênaltis. Porque nós ganhamos 2x1. Aí aquela confiança toda. Vamos pros pênaltis, bate um, 1x0, bate o outro, 2x1. Aí final das penalidades. 4x3 pra eles. Se eu faço... Empata. Empata. E se eu erro, a gente perde. Adivinha o que aconteceu? Guardou. Claro que não. Perdeu? É. Senão eu não tava aqui, contando essa história. Se ele esquecer, o cara ia matar a gente, pô. É melhor um herói vivo do que um super-herói boa. Um cagão vivo do cara. Exatamente, do que um herói boa. Então, por isso que eu cheguei o melhor do gol. Você chutou pra fora? Não, eu recuei, né, porque se chutasse pra fora ia ficar feio. Mérito do goleiro. Mérito do goleiro. Mérito do goleiro. Você é aqui de Goiânia, né? Como que foi sua infância? Você era já um menininho assim, divertido, gostava de fazer pião? Não, eu era tímido. Sempre tímido, quietinho. Era aquele aluno que ficava ali no final da carteira. Era colador, arrumava muita cola, entendeu? Pulava muro pra poder jogar a bola, matava a aula. Quer dizer, era um tímido meio que irresponsável, né? E adolescente? Adolescente também. Eu sei o que a gente fazia aqui? A gente tinha uma associação dos penetros do Marista. O Marista era o bairro onde eu morava. E os penetros, penetros de festa, né? Sim. Invadia as festinhas e eu era o presidente. Tinha estatuto, tinha punição. Mas você chegava arrepiando na festinha da torrada nos moleques? Não, não chegava não. De boa. De boa. Era adversário de 15 anos, era bodas de ouro, bodas de diamante. E você é falador pra caralho. Você já jogava umas ideias na oriã das meninas? Eu jogava, eu sempre fui galanteador, namorador. Eu me apresentava, vamos dançar, dançava com as meninas, tudo. E era penetra, hein? Imagina. E esses golzinhos você já estava contando? Não, esse não contava, não. Esse não estava no oficial, não. Ô, Túlio Maravilha, o clube que te revelou foi o Goiás. Mas eu queria saber de moleque, você era torcedor do Goiás ou do Vila? Do Vila. Do Vila. Sabe por quê? Porque eu morava perto do CT do Vila Nova, quando eu era criança. E aí meu pai sempre me levava no estádio, meu pai sempre torcedor do Vila Nova, e eu acompanhava ele. Entrava de mascote com os jogadores do Vila Nova, eu, meus irmãos. Então essa paixão era torcedor do Vila Nova. Mas era paixão mesmo, de torcedor louco? Era de torcedor louco, de ir da arquibancada. Você tentou entrar na base do Vila? Não, pois é. O que aconteceu? Quando eu ia entrar na base do Vila, nós mudamos de bairro. Aí fomos morar perto do CT do Goiás. E como era mais perto do CT do Goiás, a gente fez a peneira no Goiás. E passou. E passei, né? Tanto no Vila Nova eu ia passar, mas eu passei no Goiás. E você ainda tinha aquele cabelinho, chitãozinho, malex? Tinha, chitãozinho e chororó. Era da moda, né? Era da moda. Então eu comecei na base do Goiás, e dali fiquei até os 18, 19 anos, fui profissional. No começo era estreito, o vestido tinha a camisa do Goiás, ou jogador profissional? Não, profissional, não tinha essa, não. Você começou a gostar do Goiás? Comecei a gostar de mim, né? Eu sempre gostei de mim. Em todos os clubes que eu passei, sempre gostei. Mas você se identificou, foi o clube que você mais fez? Exatamente, o clube que eu mais fiz gol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, fui para a seleção, tudo graças com a camisa do Goiás. Muito bem, agora a primeira pergunta aqui do fã do Desimpedidos para você, Arthur. Fala, Bolívia! E aí? Ou, fala para o Túlio contar a história de quando ele jogava no Goiás, que ele falou que era verde por fora, mas era vermelho por dentro, fazendo alusão ao Tigrão. Vila! Eu ia até falar essa história, mas ainda bem que o nosso torcedor comentou, o Vila Nova foi o time de infância, aquela coisa, mas foi criado no Goiás. Então, para agradar todo mundo, principalmente o torcedor do Vila, eu fiz o gol melancia. Por que gol melancia? Porque era verde por fora e vermelho por dentro, né? O clube de coração é o... Mas os caras do Goiás não ficaram putos com essa história? Ficaram putos com essa história. Você quis agradar todo mundo, mas ele não agradou todo mundo. Não agradei, mas aí o que aconteceu? Aí eu falei, o pessoal do Goiás, fica tranquilo, que no próximo jogo eu vou fazer o gol abacatão. Que porra é essa? Porque é verde por fora e verde por dentro. Para ficar todo mundo de boa. Só que eu não cheguei a fazer o gol abacatão, entendeu? Não fui porque o Goiás não deu a oportunidade de poder voltar a jogar. Ah, também depois dessa que você deu. Os caras falaram, vaza, Túlio, vai para o Vila. Vai comer melancia. Estou comendo melancia até hoje. Só cuspindo os caroços. Só os carocinhos e tal. Ô, Túlio, seu primeiro técnico, é verdade, que foi o Filipão? Foi. O Filipão, eu tinha o quê? 18 para 19 anos, ele estava começando, né? Veio lá do Criciúma, aquela coisa toda. E o Filipão teve uma frase que eu não esqueci. Ele falou, guri, vai lá e faça o seu jogo, que o resto deixa que eu garanto. Aí depois que ele falou isso, eu me sentia à vontade, eu entrava em campo. O Filipão não te dava instrução para fazer nada. Nessa época não precisava voltar para marcar o atacante. Não, não precisava nada. Fica lá. Fica lá, só a característica é fazer gol. Deixa que eu vou botar o time para jogar em sua função. Então, todo mundo acha que o Filipão é aquele cara cinsudo, marreto, durão. Que nada, é um paizão mesmo. Família escolar é devido à sua característica. Você gosta dele, então? Gosto. O Filipão foi importantíssimo na minha carreira. Salve, Bolívia. Salve, Túlio. Eu queria saber do Túlio como que ele vê o futebol de hoje em dia, que é um futebol muito Nutella, muito chato, diferente da época dele, que ele chegava até a cantar em rede nacional, Urubu Otário, citando o Romário. Urubu Otário, quem tem o Túlio não precisa do Romário. Até antes da final contra o Santos, que chegou até a falar que era impossível o Botafogo perder, que o Botafogo já era campeão. Para ganhar do Botafogo vai ser muito difícil. Quase impossível. Ou seja, não tem jeito. Botafogo é campeão. Futebol Nutella. Infelizmente, hoje o futebol está isso. É muito gelzinho na cabeça, é brinco, é internet, Instagram. Chuterinha colorida. Chuterinha colorida. Na minha época era aquela preta e branca mesmo. Com esse travo desse tamanho, pesava 200 quilos. Hoje pesa um isopor. Ah, eu estou com dorzinha no joelho, não vou poder jogar, não vou querer treinar nada. Nós ia com dor no joelho, aplicava uma injeção, fazia uma massagem gelol e ia para o pau. Nós não tínhamos essa frescura, não. É futebol raiz, é, mas era romântico, com técnica, fazia gol e chamava a torcida. E a zoeira também. E a zoeira. É esse que era o legal, né? Ah, eu vou ser o artilheiro do Rio, ia lá e fazia gol. Romário fazia 12, eu fazia 13. Romário fazia 4, fazia 5. Quem vai ser o rei do Rio? Era eu, Romário, Renato e Aúcio. Edmundo. Edmundo. A gente brincava com isso e o torcedor gostava. E os quatro gostavam da zoeira, de falar. Gostava, entrava no clima, não tinha esse negócio de violência, entendeu? Até de respeitar, não. O torcedor gostava disso. Você foi três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro. Da Série A. Da Série A. O Romário também é três vezes da Série A. Três vezes da Série A. Nessa época tinha o Renato, que hoje é técnico do Grêmio, tinha o Edmundo. Quero saber, na night, nessa época, quem que era mais matador? Ah, eu deixava pra eles, né? Porque, como eu te falei, eu sempre fui mais comedido, né? Era mais caseiro. Mais mentiroso. Não, um pouquinho, né? Um pouquinho. Mais nos panos, a gente não pode contar tudo. Não é essa polícia aqui, é outra. É outra patrulha, já foi. Não, mas o interesse é, a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Eu posso ser processado. Mas nesse campo aí, deixa a galera. Quem que eles que era melhor? Renato, Edmundo ou Romário, nesse quesito? Era o Renato, né? Foi um farrão, aquela coisa, solteirão, entendeu? Até eu, na fase boa, pegava umas coisinhas. Mas o Renato não fez mil gols? Você e o Romário? Exatamente. Ele fez mil gols fora, pelo menos. Uma coisa tem que começar a outra, né? Exato. E quem que era o rei do Rio, na verdade? Era você ou Romário? Na verdade, rapaz, nem eu, nem Romário, nem o Renato. Era o Joel Santana, sabe por quê? Porque o Joel Santana treinou os quatro grandes clubes e foi campeão nos quatro. Então esse cara merece ser o rei do Rio. Grandamide e o Tube High. É, é esse mesmo. Fora do campo, você também meteu mil golzitos? Eu acho que eu cheguei perto, viu? Chegou perto. É, cheguei perto. Com a patroa, claro, né? Com a patroa já passou mil e quinhentos. Entendi. Mil e quinhentos golzitos com a patroa. Essa sua conta, cada um vale três, cada um vale cinco ou a conta é certa mesmo? Não, é certinha. E depende do gol, né? Por exemplo, que gol de mão contra argentino devia valer dois. Contra argentino devia valer cinco, dez. Cinco, exatamente. Mas como a regra é clara, né? Como diz o Arnaldo, então tem que ser um, cada gol é um. Qual que foi o maior golaço que você fez? Foi o gol de bicicleta que eu fiz com a camisa do Goiás em 91, no Serra Dourada. Eu lembro desse gol. Cabelo Chitãozinho. Chitãozinho foi um gol do Fantástico e tal. Outro dia eu já estava sendo convocado para a Seleção Brasileira. Goiás e quem? Goiás e América de Borrinhos. O clube que dá... Campeonato Goiânia. Campeonato Goiânia, em 1991. O Caio manda mais uma pergunta. Eu acho que essa história de mil gozos, aí o povo fica duvidando. Não, o Pelé já dizia. Túlio, não dê bola para os invejosos, que só sabem criticar. Fez mil e acabou. Eu falei para o Leibão aí tudo. Eu queria saber o seguinte. Tem muita gente nova, tá ligado? Que não te conhece, como eu. Eu não te vi jogar. Eu queria saber se você tem mil goos mesmo ou se é só falatório, só. Ô Caio, você é novo, né? Você nem era nascido. Hoje em dia, entra no YouTube, entra no Google e você vai lá. Mil goos do Túlio Maravilha. Você vai ficar quatro horas, quase um dia, só vendo o gol do Túlio Maravilha. Com direito a replay. Aí você vai ver. Mas não conta videogame. Não, esquece videogame. O golzinho aqui, você e o Tulinho aqui na garagem fazendo golzinho, não conta. Olha só, gol oficial, tem súmula, tem ambulância, tem torcida e tem segurança, tem policiamento, tá valendo. Entendi. E a camisa oficial do time. Ô Túlio, agora é uma pergunta séria. Séria mesmo. Manda ver. Definitivamente, para acabar com a polêmica. O Santos foi prejudicado em 95? Claro que foi. Eu fiz o meu papel, artilheiro. O artilheiro que tem que fazer, concluir a jogada até o final. Eu não vi a pita de juiz, então você tem que continuar. Você fez o gol. Eu fiz o meu gol. Se o juiz estava mal posicionado, se o Bandeirinha não deu, hoje, 20, 30 anos atrás, hoje já tem polêmica, imagina isso naquela época. Que não tem árbitro de vídeo, não tem árbitro de bandeirinha, 200 câmeras, 360 graus. Então, errar é humano. E o gol foi legal. O gol foi legal? Não, o gol foi impedido, mas foi legal. Foi legal. Para você foi legal. Foi legal. Foi campeão. Posso falar também? Pode. O seu gol estava impedido. Mas teve um negócio para o Santos também depois, acho que outro pegou na mão do... Também. Do Marquinhos Capixaba. Capixaba. Teve um negócio também ali. É, é o que eu te falei. O errar é humano. Poderia ser para o Santos, como poderia ser para o Botafogo. Graças a Deus foi para nós. Não foi má intenção do Márcio Rezende. Não, tanto é que em 99, na final da Copa do Brasil, ele apitou também a final e acabou prejudicando o Botafogo. O Juizado erra para os dois lados. Erra para os dois lados. Sem intenção nenhuma. A fila anda e vida que segue. Vida que segue. Muito bem. É assim, foi o melhor momento da sua carreira? Foi. 95 foi o ápice. Naquele ano, eu fiz 63 gols em jogos oficiais. Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileiro. E eram menos jogos, hein? Na temporada. Na temporada inteira. Foi o artilheiro do campeonato. Fiz o gol contra a Argentina de mão. Fiz o gol da seleção. Fomos vice-campeões da Copa América. Então, 95 foi o ano do túnel. O gol do Neymar hoje, Messi, Ronaldo, foi aquele ano, foi o ano mágico do túnel. O seu momento preferido da carreira é o seu título brasileiro para o Botafogo. 95, mas o meu é ajeitadinha no braço. Eu estava vendo esse jogo ao vivo contra a Argentina e a Copa América. É, você falou. Estava perdendo o jogo, não estava? Estava perdendo o jogo, faltava 15 minutos. Conta para os moleques que não viram. Está no YouTube, mas eu vou só resumir para vocês. Copa América. Copa América, 95, no Uruguai. Brasil, Argentina, quartas de finais. Estava 2x1 para a Argentina, eu estava no banco. Estava. Aí o Zagallo, vem cá, Túlio. Quem que era atacante titular? Era o Sávio Edmundo. E aí o Zagallo, túlio, vem cá, desespero, né? Aí apelou para quem? Sobrou para mim, né? Na hora do desespero, eu tenho que salvar a pátria. Aí o Zagallo vai lá. Eu falei, beleza, Zagallo. Não preciso falar, não. Já sei o que eu tenho que fazer. É gol, né? É gol comigo mesmo. Aí o Jorge, primeira bola, cruzamento forte para caramba. Aí ele cruzou forte, não fez aquele arco. Ela veio meio reta. Aí eu dei aquela ajeitadinha aqui no braço, no bíceps. Naquela época eu tinha bíceps, hoje tem. O mais difícil não foi ajeitada. O mais difícil foi a cavadinha depois. Sim, porque estava meio sem ângulo. Estava sem ângulo, a galera parou e eu... De canhota? De canhotinha, aquela cavadinha. O goleirão caiu assim. O mais difícil foi fazer o bandeirinho e o juiz não ver que foi no braço. Também. Porque foi assim, aquele... Foi rapidinho. Foi rápido. Aquele reflexo. O bandeirinho estava encoberto pelo lateral e o juiz estava atrás. O jogador do argentino. E aí, juizão? Ele, peito. Põe aqui no peito. Ele fez assim, né? Peito, peito. Acabou. E eu bailando fui comemorar, porque se eu paro, eu dou brecha para os caras reclamarem. Se você olha para o juiz, ele vai falar assim, pegou no braço dele. É, eu já fui direto para comemorar, a galera em cima, um frio lascado que estava lá. O único gol contra a Argentina que superou esse, que eu comemorei gritando mais do que esse, foi aquele do Adriano. Foi no finalzinho também. Porque eu lembro que no seu gol, eu falei, fodeu, vamos perder, vamos perder. E quando saiu o gol, eu falei, caralho, gritei pra caralho. Mas o do Adriano foi mais ainda. Foi, porque estava no final. No final foi para os pênaltis. Foi para os pênaltis. E ganhamos. Isso, exatamente. E nós também fomos para os pênaltis e ganhamos. E ganhamos, né? A situação é assim, foi para os pênaltis com a Argentina. É, é nóis, é nóis. O Túlio lá de 95, a comemoração, dando soco no ar do Pelé, foi homenagem ou provocação? Não, homenagem. O Pelé sempre foi meu ídolo, desde criança, sempre me espelhei dele, né? Maior atleta do século, mil gols na carreira, 1.281. Daqui 200 bilhões de anos vai nascer gente e não vai conseguir chegar a mil. Imagina 1.200 gols. Foi homenagem ao filho dele, o Edinho. Eu fiz aquele gol sem provocação nenhuma, só na amizade. Eu comemorei no soco do ar, só que no Pelé ele soltava dois metros. Eu soltei um metro e meio. Tão cansado que eu estava, entendeu? Correndo. E o Pelé, somos assim, parceiros até hoje. E o Santos tinha um time massa também. Tinha, Giovani, Jameli, Galo. Não, o time estava jogando muito. Estava demais. Agora, porém, tinha o outro cara iluminado, né? O tal de Túlio Maravilha, que dava tudo certo aquele ano. O Donizete Pantera estava jogando muita bola também. Donizete Pantera, Gonçalves, Gotardi, Sérgio Manuel. Time bom é aquele que você não esquece, você sabe de corte e saltear. Wagner Goleiro. Wagner Goleiro, Wilson Goiano, Gonçalves, Gotardi e André Silva. Leandro, Jami, Sérgio Manuel e Beto. Túlio e Donizete. E o Beto Cachaça. E o Beto Cachaça. Que é isso, maravilhoso. Botosinho do time. Maravilhoso, o Beto jogou a bola também. Demais. Mas você jogou no Flamengo também. Jogou, jogou no Flamengo, Flamengo, Flamengo. No Flamengo, jogou em todos. Tudo. Você jogou na Suíça, na Hungria, na Arábia Saudita e na minha Bolívia. E na sua Bolívia, na nossa Bolívia. Jorge Wilstron. Jorge Wilstron, em Cochabamba. Você morou onde na Bolívia? Não, eu nasci em La Paz. Ah, La Paz. Você é mais alto. La Capitá. La Capitá. Eu sou bem baixo. Eu sou em Cochabamba. Esse aí, Cochabamba, é. Então, qual foi o lugar mais tosco e mais da hora desses quatro aí que você jogou? Na Bolívia, esse papo, ah, passa mal, passa mal, gente. Eu fui jogar em Oruro, 4.200 metros. Tive que jogar 20 minutos, o nariz começou a sangrar, o ouvido começou a entupir e a dor de cabeça. Passa mal mesmo, atitude. Passa mal, falta de atitude. 20 minutos de jogo, eu já tava de cama. Já tava lá, porque eu não tava aguentando. Tomando soro. Tomando soro, porque eu não tava aguentando. E nós viajamos de ônibus, hein? É embaçado. Não é avião, não, é ônibus subindo, aquelas... As quebradinhas, a curvinha, a serrinha. É, aquelas serrinhas lá. Dá medo até de ônibus cair lá, tombar pra baixo. Demais, dá conta. Só de chegar lá, você já fica doido. Então, quer dizer, Bolívia foi assim, mais inusitado. Mas na Hungria foi um país maravilhoso. Tem a parte nova, a parte velha. Suíça é só os rios. Suíça, o que que é isso? Suíça é top, né? Top. Se bem que na minha época, na Suíça, o time era semi-profissional. Por que semi-profissional? Porque de manhã, os demais jogadores... Tinha outro emprego? Tinha outro emprego. Ah. Eu tava em casa, 10 horas da manhã, recebi a visita de um eletricista. Aí, quando eu vejo, é meu atacante. O que que você tá fazendo aqui? Não, eu vim arrumar aqui a eletricidade da sua casa, do vizinho. Aí o guarda te para na rua, é o seu zagueiro. É o zagueirão. Então, quer dizer, era semi-profissional e a gente só vivia daquilo, né? Aí eu falei, não vou ganhar de ninguém com esse time aí. E não deu outro. A gente... Mas até que foi longe. Foi um campeão da Copa da Suíça. Mas foi legal. Tem conta lá até hoje? Não, não, essa parte eu não tenho, não. Quando você virou deputado vereador, o que que você virou mesmo? Não, eu virei vereador. Vereador, você não abriu a quantia lá? Eu já não tinha mais nada. O que eu tinha, eu rapei tudo. Ficha limpa minha. Não pode crer. Depois do Botafogo, você jogou em clubes grandes, como Corinthians. Você jogou um ano, depois foi pro Cruzeiro, Fluminense, Vitória, né? Por que que nesses clubes você não foi tão bem quanto você foi no Botafogo? Olha, é uma série de coisas. Primeiro que você tem que provar tudo que você provou num clube, você tem que provar no outro. Lá no Corinthians, por exemplo, eu usava camisa 12. Por que 12? Porque o banco, o Excel, na época, era o patrocinador, dava 12 dias no cheque. Aí eu era o garoto propaganda e tal, 12 dias. Só que esqueceu de avisar pro treinador, que era o Nelsinho Batista. Ele levou tão a sério isso que me deixou no banco. E aí eu não entrava de titular nunca. Era pra completar esse marketing, 12 dias no cheque, do banco. Do banco. Ficava no banco. Então ele levou a sério, eu gostei, Nelsinho. Só que eu entrava e metia gol. Eu entrava e metia gol e nada de titular. Ficava no banco. Do Mirandinha. Do Mirandinha. O ataque era Mirandinha e Donizete. Só correria. Você fica deprimido e fala, mano, eu sou o banco desse cara, velho. Eu sou o banco desse cara, corre muito, né? Pelo menos ele corre muito. Eu já não corri, eu era futebol raiz, né? Atacante raiz. E aí mesmo assim fomos campeões, aquela coisa toda, mas foi uma passagem boa. Você se arrependeu de ter ido e ficado um ano lá e voltado? Não, não. Eu repedi de ter saído, entendeu? Eu poderia ter ficado mais, porque depois chegou 98, 99, foi campeão brasileira. Aí veio aquele time maço, né? Verdade. Depois foi vir campeão brasileiro. Exatamente. Aí sim, era a fase boa, né? Aí eu não ia fazer mais propaganda do banco, né? Eu ia ser titular mesmo. Quem era melhor, você ou Luizão? Rapaz, assim, em termos de gol, os dois eram matador, né? Mas em termos de gol, eu tô um pouquinho mais na frente, né? Mas na cachaça? Não, aí ele ganha, né? Ele é campeão, né? Pra competir com ele, é só ele e o Aloysio Chulapa, os dois. Ô, Túlio, você acha que você devia ter disputado uma Copa ou não era pra tanto? Se tivesse a Copa em 95 e 96, eu disputaria. Tá bem no meio. Justamente. Eu cheguei em 94, 94 já tinha um grupo formado. Aí eu arrebentei em 95 e 96, não tinha Copa nenhuma. Só Copa América. E 98 não tava tão bem, porque Copa do Mundo, você sabe, é momento. É na hora. Na hora. Você tá o melhor? Vamos embora. Você tava no hiato ali. Exatamente. Outras coisas que eu vou perguntar se você arrependeu. Você arrependeu de ter entrado pra política? Aí sim. Aí eu assino embaixo. Não era pra ter entrado na política. Fiquei três anos na política e perdi três anos da minha carreira. Poderia ter feito milésimo gol em 2010. Só fui fazer em 2014. Então foi cagada. Foi. Quem não sabe, o Túlio também foi uma das estrelas da G Magazine na época que pegou os jogadores aí. Foi. Foi o Dinei. Vampeta. Vampeta. Foi o Roger morrendo de São Paulo. Exato. Foi o Roger do Traje a Rigor. Exato. Quer dizer, era uma revista eclética, né? Eclética. Então você queria saber, o que que te moviu a fazer? Você tava mal? Tava mal. Em 2003, pô, eu tava no tupi lá do Espírito Santo. Tava naquela fase das vacas bravas, magras. E a grana era boa. Falei, opa, já que não tem na bola, vai no pinto mesmo. E aí a gente foi. E graças a Deus foi um estouro, sucesso. Não existe mais a revista. Tem nenhuma, nem... Acabou, acabou. Eu estava viajando num aeroporto aí. Eu tô passando assim e tal, pra pegar o voo. Aí me chama uma vendedora lá, numa balconeira. Tuleu, Tuleu. Eu olhei. Vem cá, vem cá, o que que foi? Eu tô com sua revista aqui, autografa aqui pra mim. Aí eu fui lá. Onde você quer? Aqui mesmo, na cabeça. Aí eu fui lá, autografei. Na chapeleta? Na chapeleta, quer dizer. Onde ela gostou mais. Aí eu não tive culpa, né? Mas não cabe ali, era só um tesinho. Não, mas eu fiz um resumo ali, entendeu? A rúbrica, a rúbrica. Você vai ter aquele golzinho de calcanhar contra a Universidade Católica. Isso. Foi no Maraca. No Maraca. Hoje em dia, ia dar uma briga generalizada, os caras iam te comer vivo. Se hoje eu faço um gol desse, eu já saí algemado, no camburão. Depois de apanhar dos caras. Depois de apanhar dos caras, direto lá pra papuda, prisão, perpétua. Naquela época fizeram aquela polêmica toda, eu fiz uma notinha. Explicando, passando por nada disso. Futebol arte, futebol moleque, aquela coisa toda, não quis menosprezar. Mesmo assim, eu entrei engasgado, sabe? Só que aí pra evitar, aí eu não fui viajar. Você não foi pro Chile? Não fui pro Chile. Porque um jogo antes, teve um Flamengo e Botafogo no Maraca. Aí no finalzinho do jogo, o Ronaldão, lembra do Ronaldão, o zagueiro do São Paulo? São Paulo, sim. Aí ele me deu uma tesoura e eu senti o posterior. Aí o pessoal falou, ah, isso é Miguel pra não viajar. Ela falou, é? Vamos fazer o exame. E eu tô lá fazendo a ressonância e eu orando. Ô, Deus, tomara que dê alguma coisa, acusa alguma coisinha e tal pra eu não poder viajar. Aí no final do exame, deu lá dois milímetros centímetros de lesão. Pra evitar danos maiores, vamos ser poupados. Não vai viajar. Aí eu falei, graças a Deus. Nunca mais voltou pro Chile. Nunca mais. Só fiquei torcendo pela televisão. Você jogando hoje, a seleção precisava de centroavante. Você teria vaga nessa seleção do Tite? Você acha que ele teria te chamado? Teria. Porque hoje o centroavante do Brasil são todos parecidos. O Firmino, o Gabriel Jesus. São jogadores que não é centroavante, centroavante. Aquele que segura dois backs, né? Então o futebol fica muito assim, de lado. Se tivesse um centroavante raiz e a bola não chegar, também não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. É o que aconteceu com o Fred em 2014. Sim. A bola não chegava nele. Eles chamaram de cone. De cone. Mas a bola chegava e a gente resolvia. Você era melhor que o Jesus, por exemplo? Em termos de faro de gol, sim. Tecnicamente ele é melhor. Ó, tem velocidade, pedala, aquela coisa. Mas na hora de finalizar mesmo, pra dentro, assim, com um mano a mano, cara a cara, eu sou mais eu, não sei como. Muito bem. Pra acabar, Túlio, aqui é o seguinte, já ou jamais. Pensou em virar cantor depois do sucesso Mil Golzitos? Pensei. Já. Já. Pensou? Já. Mas você não ficou com um pouquinho de vergonha? Não, não fiquei não, porque tem muito cantor aí que canta nem metade e tá tendo sucesso. Pra dublar eu sou melhor. Qual que é o próximo sucesso? Mil Golzitos? É. Ah, não sei. Mil Golzitos e um. Tinha que ter uma música da bola na mão. Lamanito de Túlio. Lamanito de Deus Túlio. Lamanito de Túlio. Lamanito de Túlio. Se eu fizer uma música, você canta e grava? A gente faz uma parceria. Claro. Então demorou. Estamos da hora. Demorou. Agradeceu o Márcio Rezende de Freitas? Não tive oportunidade. Jamais. Jamais. Mas queria agradecer. Se eu encontrar ele no aeroporto, eu agradeço. Muito obrigado. Pegou uma mulher horrível e contou que era uma maravilha? Já. Já. Quem que nunca já fez isso? Você acha que eu vou sair feio na foto? Tira onda, né? Sai comemorando, né? Claro. Achou que o Romário não fez mil gols? Não, jamais. Jamais. Ele fez? Ele fez, eu fiz, o Pelé fez. Nós três estamos unidos. Unidos dos mil golzitos. E os três do mesmo nível técnico, você acha? Mesmo nível. Pelé, Romário e tudo. Pelé, Romário e tudo. Muito bem. Para acabar, se imaginou jogando no Maraca lotado com a camisa do Mengão? Jamais. Você viu? Falei com força. Jamais. Acontece a história. Mesma coisa do Messi para o Real. Túlio jamais vai vestir a camisa do Mengão. Nem de zoeira. Nem de zoeira. Nem na pelada. Nem na pelada, nem no sonho. Jamais. É fogão de coração. Muito bem, a torcida do Botafogo gostou. E todo mundo do Brasil gostou também, Túlio. Porque você é a resenha para caralho. Valeu pela entrevista. Obrigado, Bolívar. Foi da hora. Isso aí, Brasil. Mais um BTS de respeito com o Túlio. Maravilha. Mil golsitos. Zito. Zito. Até o próximo BTS, quinta que vem. É nóis, Brasil.